Iniciamos essa caminhada cheios de expectativas, afinal, o programa Geração Zimago é um investimento para o nosso futuro. O projeto Zimago nos provocou a reflexão sobre nós mesmos e, através de testes como Quati, DISC e SDI, conseguimos compreender nossas motivações interiores e obter mais autoconhecimento. E não é só isso. Depois de nos conhecermos melhor, vimos como aprimorar os relacionamentos com os outros e como o poder da empatia e da comunicação são essenciais para estabelecer relações firmes e duradouras. Além disso, aprendemos com argumentar, convencer e que a comunicação não verbal é o diferencial para a persuasão. Por fim, conhecemos as normas básicas de comportamento em ambientes de trabalho, o preparamento necessário para entrevistas de emprego e dicas de como nos destacarmos no mercado de trabalho. Ser Zimago é passar por toda essa jornada de aprendizagem. Nós nos tornamos pessoas mais focadas, responsáveis, proativas, líderes das nossas próprias vidas e estamos prontos para alcançar nossas metas. Portanto, dizemos com orgulho. Nós somos Zimagos! 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 Nós somos Zimagos!